Música Primeiro eu estava fazendo bodas de sangue, aí o Fernando Duval que era nosso produtor em bodas E é o produtor também da companhia, daquela companhia, aquela companhia de teatro que me convidou através do Fernando para fazer esse espetáculo Eu nem sabia direito do que se tratava, eu já topei porque eu gosto muito de trabalhar com companhias de teatro Porque é um trabalho diferenciado, de aprofundamento, existe sempre um trabalho mais elaborado Quando você trabalha com uma companhia, meu sonho era ter uma companhia Mas eu fico muito feliz já de estar fazendo parte dessa, porque eu me vi dentro do trabalho da companhia Eu fui assistir algumas peças deles e me identifico com esse tipo de trabalho, com o tipo de trabalho deles Primeiramente havia uma sinopse que o David Bowie escreveu para um disco que se chama Outside Que é bem a inspiração do nome e a inspiração também das personagens são inspiradas nessas outras personagens que o Bowie criou Não é exatamente aquilo que ele escreveu, porque é uma releitura Eu acho que o grande barato do teatro é isso, essa releitura que há, tanto das grandes tragédias como das coisas que foram escritas Não serem pré-estabelecidas, nada é pré-estabelecido, tudo pode sofrer transformações e é disso também que a peça fala Também critica os limites da arte O que na verdade eu me identifico muito é porque é uma grande ironia com a arte e com a vida E eu me considero uma pessoa, não irônica, mas assim, que não leva tão a sério a vida, sabe? Então, assim, eu acho que a gente não pode... o espaço aqui é muito curto, o tempo é muito curto E a gente não pode levar tão a sério, a gente tem que dar gargalhada até da tragédia Então, eu acho que a peça também traz esse humor, sabe? Peggy, ela é inspirada na Peggy Guggenheim, que existe, né? Que também é uma mulher excêntrica Mas talvez ela não seja tão gananciosa quanto a minha Peggy Mas existe uma coisa muito humana na Peggy, apesar dela ser quase um monstro Ela é meio vilã Mas existe uma coisa muito humana nela Porque ela vê que o mundo precisa de mobilização Precisa sair do ostracismo A arte precisa sair do ostracismo O mercado, as pessoas precisam sair Quebrar os padrões, sabe? Então, ela está à espera desse grande acontecimento E ela vê, na Norma Jean Baker Que é essa menina que foi supostamente assassinada E ofereceu o corpo como obra de arte Ela vê uma possibilidade para a arte do novo milênio Ela vê que isso é uma coisa que pode mudar o mundo, de alguma forma Ela vê que isso é uma coisa que pode mudar o mundo, de alguma coisa que pode mudar o mundo Obrigado! 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 Obrigado!